Olá, mulheres que ventem! Aqui é a Neide, a diretora estadual do Rio Grande do Norte. Estou aqui para trazer um recado de Deus para vocês, que está em Atos, capítulo 7, versículo 5. Não lhe deu nela herança, e nem ainda espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Então nós vemos aqui no livro de Atos, que o Senhor estava falando com Abraão. Tirou Abraão da sua terra, da sua parentela, e lhe deu uma promessa. Levou para uma terra que ele não conhecia ninguém. Abraão só obedeceu ao Senhor. E isso, irmãos, ele não tinha nenhum filho. Ele só foi com a promessa de Deus. E nós vemos aqui na palavra do Senhor, que ele não tinha nenhuma herança. Não tinha nada, só tinha a promessa. Mas Abraão não olhou para nada, só olhou para a promessa de Deus. E eu te digo aqui, olhe para a promessa que Deus tem feito para você. Olhe para o que Deus tem falado para você através da palavra dEle. Muitas vezes, irmãs, nós temos passado por luta, por tribulação. Abraão saiu da sua terra, saiu da sua parentela, saiu dos seus aconchegos, dos seus familiares. Mas ele não olhou para nada disso. Ele olhou para que o Senhor estava falando para ele, a direção que Deus estava dando para ele. Existe uma aliança. Uma aliança que Deus faz conosco. E uma aliança que nós temos que prevalecer com Deus. E muitas vezes somos nós, irmãs, que quebramos a nossa aliança com o Senhor. Nós vemos aqui que Abraão foi determinado a cumprir a direção de Deus. Ele não questionou, ele não se colocou, dizendo, não, como é que eu vou deixar a minha família? Não. Ele seguiu. Ele obedeceu. E muitas vezes, e falta isso para a gente, obedecer, deixar de questionar. Muitas vezes nós somos questionadores, murmuradores, nos colocamos para dizer, como é que vamos fazer isso? Como deixamos de fazer? Minha irmã, você foi levantada para ser uma vencedora. Você não foi levantada para murmurar, se colocar, oh Deus, como é que eu vou fazer isso? Não. Você foi levantada para ser cabeça. E como diz assim aqui a palavra, não lhe deu nela herança e nem um espaço de um pé. Abraão saiu, irmãs, só com a promessa de Deus. Nós hoje, para fazermos alguma coisa, a gente quer tudo no papel, a gente quer tudo escrito. E Abraão só saiu com a promessa do Senhor. E ainda diz aqui, oh, mas prometeu que lhe daria posse. Deus prometeu que daria a ele a posse. E ainda diz assim, e depois dele, a sua descendência. E depois dele, Deus daria a posse, a descendência dele. E Abraão nem filho tinha, minhas amadas. Mas Abraão estava mediante a promessa do Senhor. E eu digo a você, minha amada, se coloque na promessa de Deus. Abra teu coração para aquilo que o Senhor está falando para você. Deixa de estar olhando para A, para B. Deixa de estar olhando para a situação. Olha para Jesus. É Ele que vai te dar a vitória. É Ele que verdadeiramente vai te tirar do pó e do motor e te colocar entre os mais excelentes. Muitas vezes você está numa situação que você diz, não tem jeito. Mas você tem que colocar no teu coração que você serve a um Deus do impossível. E Abraão saiu da sua terra e da sua parentela, sabendo que ele se via um Deus do impossível. E Deus deu a vitória. Deus deu a posse da promessa. Deus verdadeiramente fez ele reinar. Deus, irmãos, fez ele o Pai da nação. E Deus verdadeiramente, irmão, quer te fazer uma rainha. Se coloca diante do Senhor. Abre o teu coração e saiba que o Senhor te escolheu para você ser uma vencedora. Fica na paz e até a próxima em nome de Jesus. Amém. Amém.